Estamos no Facebook também, pessoal! E aí, Facebook, como é que vocês estão? Gente, que loucura! Agora eu tô me vendo de duas câmeras muito perto, inclusive. Esquisito. Ai, gente, então... Essa lente aqui, que eu tô usando hoje, é uma lente que eu coloquei em votação esses dias no Stories, perguntando qual que vocês preferiam. E vocês preferiram a lente rosa, então eu já estou com a lente rosa. Nossa, tô estouradaça no Facebook. Peraí, aqui, pronto. Oi, Cristina! Como é que você está? Cristina Martins. E aí, eu vou fazer uma make hoje com esta lente. Eu vou fazer uma make de drag, desse lado. Como vocês viram, né? Estou com a sobrancelha feita. No caso, eu escondi já a minha sobrancelha aqui de baixo, que seria igual essa, né? Escondi aqui. E aí, fiz uma sobrancelha um pouco acima da que é a minha original. Oi, Vitória! Como você está? Oi, Caroline. Caroline que se fala? Que lindo! Oi, Amanda. Oi, Amanda beijo. Você é muito linda. Um beijo, Caroline. Oi, Lana. Oi, Lavinha. Como vocês estão, gente? E aí, gente, hoje a gente vai fazer essa maquiagem. Vai ser meio que o Maqui fala, digamos assim. Se a gente estivesse no YouTube, seria assim, né? Maqui fala. Pra gente falar sobre um kit básico, montando um kit básico de maquiagem artística. Mas eu queria fazer alguma maquiagem, fazer alguma coisa que fosse interessante pra vocês. Então, eu já fiz aqui minha sobrancelha. Inclusive, isso aqui, na verdade, eu estava gravando, porque eu estou regravando algumas aulas do curso. Pra quem não sabe, eu tenho um curso. Estamos abrindo, em breve, a quarta turma do curso. Então, se liguem. Que vai ser muito legal, é muito legal, é muito divertido. E é isso aí. A terceira turma, que eu vou fazer daqui a pouco. E aí, eu estou regravando algumas aulas pra mandar pra elas, né? Pra deixar tudo bem bonitinho, bem lindo, maravilhoso. E é isso aqui. Foi de uma aula que eu regravei. Então, eu já aproveitei, peguei isso aqui, o gancho. E já vamos fazer uma maquiagem de drag hoje também. Tá bom? Metade do rosto, né? Como sempre. Oi, Luana. Oi, Irlani. Oi, Lavina. Oi, amo seus vídeos. Ai, que bom. Muito obrigada. Adoro seu trabalho. Quando vai rolar sorteio? Hum, em breve. Inclusive, estava falando sobre isso antes de começar a live. Em breve, a gente vai ter um sorteio muito da hora, gente. Pra quem gosta de maquiagem... Meu Deus do céu, as coisas estão caindo aqui. Pra quem gosta de maquiagem artística... Só tenho... Só tenho a dizer que em breve. Quem sabe. Olha aí. Faz tempo que não venham na sua live, né? Olha aí. Oi, Naila. Tudo bom? Oi, Kellen. Boa noite. Boa noite, Cristina. Cristina falou um negócio muito, muito feliz. Na última vez, eu fiquei tão feliz. E emocionada, enfim. Lembra de mim, Naila? Sim, gente. Eu lembro de praticamente todo mundo que interage comigo aqui no Instagram, no Facebook, tá? Às vezes tem muita gente, daí eu me perco, né? Tipo, no Instagram, no Facebook, agora a gente estava com 30 pessoas. O que que é isso? Às vezes eu esqueço de 30 pessoas. Mas quem interage mais, eu sempre estou de olho. Então, gente, eu já fiz aqui uma marcaçãozinha mais ou menos só do que eu gostaria que acontecesse. Não sei se vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Vamos ver como é que vai desenrolar. Porque hoje a gente vai falar sobre kit básico. E eu quero saber também as dúvidas de vocês sobre isso. Sobre montar um kit de maquiagem artística, tá? Vamos tentar focar um pouco nesse tema. Porque às vezes a gente se desvia. Eu desvio, inclusive. Mas vamos tentar fazer algo envolvendo esse tema, tá bom? Pra gente conversar sobre isso. Eu sei que vocês têm muita dúvida. Muita gente me manda esse tipo de dúvida. E aí eu começo a bolar as lives pensando nas dúvidas de vocês. O que seria mais interessante pra vocês mesmo, tá? Inclusive, gente, já deixa eu aproveitar aqui. E deixa eu fazer uma divulgação pra quem ainda ouviu. Tô fazendo um rolê muito legal. Muito feliz. Esses dias eu falei pra vocês, inclusive, acho que anteontem, falei pra vocês. Que ia acontecer uma coisa muito massa, ia acontecer uma coisa muito legal. Muito revolucionária. E que eu queria muito fazer. E que eu estava muito animada. Enfim. Eu lancei agora a semana da maquiagem artística. Vão ser três aulas, gente. Três dias de aula online, gratuito. Pra vocês. De maquiagem artística, né? Então, eu vou falar sobre os principais erros da maquiagem artística. Que provavelmente vocês estão cometendo. Eu vou falar sobre os acertos também. Sobre como a gente melhora, né? No que a gente tá fazendo. O que a gente já faz. E o que a gente gostaria de fazer. E vou também mostrar uma maquiagem artística muito legal pra vocês. Que vai ajudar bastante, acredito. Nesse início, né? Nesse começar, nesse primeiro passo. Pra começar a realmente fazer maquiagem artística. Seja pra fazer foto pra Instagram, pra Facebook. Seja pra trabalhar realmente profissionalmente com isso. Porque é um ramo que tá crescendo muito no Brasil. E eu vejo muita gente ganhando muita grana com isso. Então, assim, acho que é um negócio que rola muito investir. Enfim. Espero que vocês todas participem. Vocês todos e todas, todas. Participem da minha semana de maquiagem artística, gente. Tô muito orgulhosa. Sério, de verdade. Porque, não sei se vocês sabem, né? Eu sempre fazia uma aula. Que era tipo um workshop, assim. Em um dia, né? E agora eu vou conseguir fazer um tempo maior, né? Conseguir bolar aqui com a minha equipe. Um tempo maior pra vocês. Aproveitarem ainda mais, né? Esse conteúdo, enfim. E aí é isso. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Só recebo um e-mail que aparece que tem live. Mas eu me inscrevi na aula e não estou participando. Me responde. Só recebo um e-mail que aparece que tem live. Mas eu me inscrevi na aula e não estou participando. Me responde. Como assim? Eu não entendi. Você se inscreveu na semana? Mas eu não entendi. Oi, amei a ideia. Ai, que bom, gente. Lara, queria comprar látex no site que você passou. Mas será que estão entregando com tudo isso que está acontecendo? Gente, eu já comprei bastante coisa pela internet agora nessa quarentena. E todo mundo estava entregando. Acho que se eles não estiverem entregando, eles vão te falar, tá? Então acredito que sim, que eles estão entregando. Se não tem nada avisando. Eu já me inscrevi. Ai, que bom. Fiquei muito feliz. Algumas pessoas me mandaram DM falando que estavam assistindo, que tinham se inscrito. Amei. Ai, que bom. Sim, na semana. Ué, mas então. Mas é que como se você está recebendo os e-mails da live, é que você já está na nossa lista de e-mails. Então, provavelmente, em breve, você vai estar recebendo e-mails da semana daí, tá bom? Da semana da maquiagem. Oi, oi. Oi, gente. Oi, amo seus vídeos. Muito obrigada, Stephanie. Primeira vez na live. Gegê Cardoso. Você faz tops das makes. Top, top, amiga. Muito obrigada. Muito top. Você é legal, bonita. Muito obrigada. Olá. Olá, Cida. Naila, não sei o que está acontecendo. Me manda um e-mail, Naila. Daí eu consigo dar uma olhadinha melhor no que está acontecendo. Mas, ó, a aula vai acontecer, gente, a partir do dia 11, tá? Então, antes disso, vocês não têm acesso à aula, tá? Só para ficar claro que às vezes as pessoas acham que se inscrevendo já vai ter aula. Não vai ter ainda. É, acho que ela só recebe e-mail de quando você vai fazer a live, mas e-mail para se inscrever para esse curso ela não recebeu. Mas se ela já está recebendo o e-mail da live é porque ela já está inscrita. Tá. Você é perfeita. Muito obrigada. Amo seus vídeos. Gente, muito obrigada. Tá, vamos começar, senão eu vou ficar que nem louca, né? Já me inscrevi. Muito obrigada. Estou muito feliz que vocês já se inscreveram. Beleza, gente. Então vamos falar sobre um kit básico de maquiagem artística. E vamos fazendo a maquiagem aqui também, tá? Hoje, gente, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente a maquiagem. Vou pegar aqui um clãozinho rosa e vou pegar o meu pincel. Esse tá meio sujinho, mas é de... Sabe? Pincel... Como é que é o nome disso, gente? Chanfrado. Suelinda, muito obrigada. Deixa eu colocar aqui na plaquetinha. Aqui. E aí, gente, eu vou demarcar aqui só... Em cima. Vocês estão vendo que eu fiz uma linha? Vou demarcar essa linha aqui com este rosa. Pois será a nossa cor principal. Nossa cor do esfumado. Criei um côncavo novo, né, gente? Porque, assim, a minha sobrancelha tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei. Difícil de mostrar. Aqui dá pra ver um pouquinho, porque eu já fiz ela faz tempo. Criei um côncavo novo aqui. O meu côncavo certo seria aqui, né? E aí eu criei um mais pra cima. E tô passando esse clownzinho. Então, gente, a primeira coisa que eu indico pra vocês pra ter num kit, né, básico, assim, de maquiagem, são essas torrezinhas aqui, tá? De clown. De tinta pastosa. Eu uso a da Color Make. Vou mostrar aqui. A da Color Make, que eu amo de paixão, tá? Essas torrezinhas. Elas são super baratinhas. Tu encontra em papelaria, em casa de festa, em qualquer lugar assim. E que são, sei lá, devem custar uns 20 reais, talvez. Tem gente que já me falou que achei por menos e tal. Então, elas são super baratinhas e elas são muito versáteis. Inclusive, na live de anteontem, que eu falei sobre opções que a gente pode... Produtos alternativos, né, pra maquiagem artística. Muita gente ficou nessa... Ah, o que eu posso usar pra clown e tal? Daí eu falei, gente, se vocês usarem, tiverem as cores bases, pelo menos, as cores primárias, né, do clown, vocês já conseguem fazer, tipo, todo tipo de maquiagem. Então, assim, acho que um kit básico, a primeira coisa que vocês podem pensar é ter as cores primárias, que seria o amarelo, o vermelho e o azul. E aí, a partir dessas cores, vocês conseguem misturar tudo que é cor e fazer cores novas pra vocês usarem, né? A única coisa que vocês vão, assim, demandar tempo é que vocês vão ter que misturar, fazer cores, nananana. Mas se vocês tiverem essas cores, já vocês conseguem fazer as secundárias, e daí depois, com as secundárias e as primárias, vocês fazem a terciária, e aí vocês têm todas as gamas de cores possíveis, tá? Ah, e aí o preto e o vermelho... O preto e o vermelho, o preto e o branco, que também são as cores bases, né, que a gente precisa sempre ter pra fazer... Pra fazer se é mais claro, mais escuro, enfim. Qual o tema da live de hoje? Tô falando sobre como montar um kit basicão de maquiagem artística, tá? Primeiros passos. E aí a gente tá fazendo a maquiagem de drag ruim, já aproveitando tudo junto. Ahn... Deixa eu ver aqui... Qual que vai ser? Esse aqui pode ser. Deixa eu pegar um... O meu negocinho pra limpar. Vou usar aqui o meu limpador de pincéis nesse pincelzinho aqui. Pois está sujinho. Só pra gente limpar, que eu não limpei meus pincéis ainda. Amo suas makes. Muito obrigada, Vitória. Bárbara, adoro seus makes. Muito obrigada, Bárbara. Fico muito feliz. Oi, Eli. Faz realizando desejos de fãs meio que artísticas. Como seria isso? Me explica. Realizando desejos de fãs. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa. Torrezinha de clown, basicona. Se vocês conseguirem ter pelo menos as cores primárias, perfeito. Se vocês conseguirem as primárias e as secundárias, melhor ainda, tá? A partir delas vocês conseguem... A partir das primárias vocês conseguem fazer qualquer tipo de cor. Então, vocês conseguem fazer qualquer tipo de maquiagem. E sim, vocês não precisam começar com um monte... Aliás, e não... Vocês não precisam começar com um monte de produto pra fazer maquiagem, tá, gente? Vocês conseguem muito bem fazer muitas maquiagens. Diversas maquiagens. Assim, só com esses... Só com a torrezinha de clown, tá? Depois disso, eu vou usar agora aqui o meu pancake da Color Make. Ele também é rosão, assim, ó. Ana Maria Minota também. Oi! Beijos! Amo seu trabalho. Muito obrigada, Ricardo. Você é muito linda. Amo suas makes. Muito obrigada, Cristina. Os seus pedem algo de make artística e você realiza. Ah, eu acho legal. Eu acho massa. Quem sabe aí, ó. Quem sabe. Gente, é que eu sou, assim, uma... Uma pequena, pequena, pequena influenciadora digital. Uma micro, micro, nano... Minha influenciadora digital. Então, assim, né? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente não consegue ainda. Mas tudo depende de vocês. Vamos crescer aí. Vou pegar esse pincelzinho aqui, tá, gente? Que é um pincel lápis. E aí vou começar a dar uma esfumada nessa corzinha aqui. Lembrando que clown, gente, ele não... Clown não... Não seca, então, tipo, tudo bem eu ficar falando com vocês aqui e deixar o clown aqui, tá? Só tô dando aqui uma micro esfumadinha nele. Tá? E pra quem já perguntou antes, né? Mas vamos falar de novo. As lentes são, gente, lá da Lentes Tandera, tá? Já indiquei pra vocês. Vão lá no perfil deles que é top! Eles tão fazendo coisas muito legais e quem sabe a gente tenha uma parceria aí de novo pra fazer coisas, projetos novos. Acho que vai ajudar vocês esses projetos novos, hein? Tá. A gente deu uma esfumadinha bem de leve, assim. Só dei uma aumentadinha aqui. Nesse... Rosinha. Com o pancake. Então, uma coisa que eu indico pra vocês, se vocês puderem, né? Acho que não é um dos necessários necessários, mas seria interessante é ter alguns pancakes. Pelo menos os pancakes que vocês... Assim, se você tiver um clown rosa, tenha um pancake rosa também. Assim, tentar mais ou menos ter porque eles são ótimos pra selar e deixar a tua maquiagem mais intensa, tá? Então, assim, o pancake ele não é um essencial, pelo menos eu não acho muito, muito essencial. Porque eu não gosto de usar pancake só pancake. Não gosto de fazer pele só com pancake, nem nada do tipo. Prefiro aqua color, prefiro pigmento, supra color, enfim. Mas... Mas eu consigo selar e deixar a maquiagem muito mais forte, mais pigmentada, tá? Lara, o rosa pra esfumar está seco? Esse aqui, sim. Ó. Tá sequinho. Tipo, não sei se vocês conseguem ver, né? Se tivesse molhado, ele ia estar um pouquinho mais pastoso, assim. Ele tá sequinho, tá? E aí, eu... Então, eu acho assim, tipo, não é um essencial essencial, mas se vocês tiverem o clown dessa cor, tentem ter o pancake dessa cor pra deixar tudo mais intenso. Senão, gente, outra coisa legal de ter um kit básico é o talco de bebê ou o pó fixador. Ou a minha dica é da Vult, né? Esse aqui, que é o... O pó... Pó fixador... Pó fixador. O talco de bebê, tá? Que daí é legal porque ele é hipoalergênico e tudo mais. Então, o talco de bebê é legal, tá? Ai. Qual o user das lentes? Arroba Lentes Tandera. Pera, deixa eu colocar aqui, gente. Lentes Tandera. Ai. Fixar comentário. Se você é micro, eu sou uma formiguinha. Ai, gente, mas eu sou micro, sim. Mas fico muito feliz com os meus micros que eu tenho. Muito, muito feliz. Oi, Leslie. Agora que eu vi. Convida o povo aí, gente. Vamos ajudar a Lara. Ai, linda. Sim, gente. Convida o pessoal pra assistir a live. Por favor, pessoal do Facebook também. Convida a galera aí, gente. Me nota, já tô amando. Ana, Maria. Olá. Muito linda você. Oi, Taina. Tudo bem? Tá. Beleza. Então, assim. Pancake. Essencial, essencial? Nem tanto. Mas é interessante vocês terem, pelo menos, as cores que vocês têm de clown pra poder selar de um jeito muito, muito legal, tá? Leonardo, sois Brasil? Manda um alô. Alô. Tudo, vão? Então, tá. Que dei. Vou dar uma entradinha aqui. E aí, gente? Vou trocar aqui de pincel. Meu cabelo tá difícil hoje, né, pessoal? Perceberam isso, né? Tô aqui só limpando um outro pincelzinho pra gente poder continuar. Gente, se vocês tiverem perguntas, lembrando sempre, vocês podem me perguntar na live, tá? Sempre vocês podem perguntar, porque é... É isso, né? Tô aqui pra responder, tô aqui pra falar com vocês. Mas, rapaz, chegou agora o seu e-mail que você tava online. Acho que foi minha net horrível. Olha aí, ó. Mas talvez tenha mandado agora, gente. Talvez. Talvez tenha acontecido de ter mandado agora, porque eu entrei um pouquinho mais cedo. E aí, como eu às vezes deixo programadinho o nosso querido e-mail, né? Porque, assim, tem muita... Oh, meu Deus! Tem muita gente na lista de e-mail, gente. Eu tenho uma galerinha. E aí, mandar um por um, às vezes, é complicado. Então, assim, quando vocês me mandam o e-mail, tipo, de retorno e perguntando coisa, sou eu mesmo que respondo, tô lá falando com vocês. Mas esses e-mails, às vezes, já avisando mesmo, eu... Aí deixo programadinho. Eu deixo programadinho. Vamos botar um papo. Adorei a make, vou copiar. Mando um salve pro Deide Costa. Deide Costa? É assim que se fala, gente? Deide Costa! Salve! Tô bem puxando aqui, bem dragzera, tá? E aí... Fazendo aqui mais um esfumadinho. Bem de bonita. Maravilhosa. Amo suas maquiagens. Ah, muito obrigada, Wesley. Fico muito feliz, muito honrada. Gosto muito que vocês gostam das minhas maquiagens. Qual a make de hoje? Gente, hoje eu vou fazer uma make de drag. Tô falando sobre montar um kit. E aí, com as coisas que eu tô usando, já vou falando pra vocês. Mas daí resolvi fazer a make junto pra gente botar o papo mesmo. E ver as makes acontecendo. Tá? Beleza, dei uma puxadona aqui. Só pra gente brincar. As puxas pra casa, as puxas pra casa. Deixa uma coisa meio... Beleza. Aí agora, gente, eu vou vir com o outro... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar dois clowns, tá? Eu vou misturar o clown azul, bem escurão, com o clown branco, pra eu criar um clown mais clarinho, tá? E aí, eu vou passar ele aqui nessa parte de dentro. Como tu esconde perfeitamente a sobrancelha? Parece que tá raspada. Meu Deus, imagina! Raspei! Na verdade, é louca. Ai, gente, saiu minha live. Caiu minha live. Não sei o que aconteceu. Estou chateada. Caiu a live do Instagram, gente. Vamos, 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 vamos esperar aqui. Adorei sua make. Eu vou copiar. Copia sim. Manda salve pra Vitória. Ela tá aqui comigo. Olá, Vitória. Tudo bom? Gente, vou usar esses dois aqui, tá? Misturar eles pra fazer uma cor mais clarinha. Oi, Bele. Gente, a minha live do Instagram caiu. Sei lá porque o aplicativo fechou com tudo. Tá? Nossa senhora. Tudo estourado. Vocês me perdoem. Voltem, gente. Convida as pessoas. Mostra que voltou a live. Por favor. Ela caiu do nada. Não sei o que aconteceu. Olá. Caiu a live do Instagram. Mas voltei já. Tá. E o Facebook tá bom? Facebook tá aqui. Estamos conversando, pessoal. A gente tava aqui no papo. Tu acha que passar a massinha slug na sobrancelha... Tapa ela, cara? Não. Tá? Gente, a massinha slug, ela é muito... Ela é muito... Ela é muito... Mole pra você passar na sobrancelha, tá? Ela fica realmente muito esquisita, assim. Eu já fiz isso. Não vou falar que não dá certo, tá? Tipo, dá certo. Não... Assim... É difícil... É difícil explicar pra vocês, assim. Que não é que não dá certo. Ele só não fica da melhor forma possível. E a chance de dar ruim é gigante. Entendeu? Então, assim... Eu não indico pegar a massinha da slug e passar na sobrancelha. Indico você aprender direitinho a fazer... Tampar a sobrancelha com cola mesmo, que seja, se é a possibilidade agora. E aí, junta uma grana aí e compra a plastic da Criolã. Aí tu tem uma baita de uma massinha top pra você fazer com sobrancelha, tá? Que daí é... É o jeitinho que deveria ser, assim mesmo. É isso que eu indico. Real oficial. Inclusive, no meu curso, gente, próximo módulo agora que vai sair pras alunas, eu ensino a tampar a sobrancelha deste jeitinho. Belíssimo. Então, se vocês quiserem aprender, gente, em breve, quarta turma tá aí. Gente, quatro turmas já. Tô muito feliz. Quem será a próxima pessoa que vai entrar na minha turma? Quem será a... Quer dizer, quatro turmas ainda não, é três turmas. Quem será as pessoas que vão entrar na quarta turma, gente? Me digam vocês aí, né? Depende só de vocês. É uma massa, então... Gente, eu não usei. Eu usei com cola. É que eu uso a cola do... Eu uso a cola da RuPaul, a louca. Eu uso a cola... Uma cola gringa, que é maravilhosa, perfeita. Mas que vocês conseguem muito bem fazer com cola Prit, tá? Essas colas aqui eu recebi. Inclusive, eu mostrei pra vocês quando eu recebi as colas. É... Mostrei em live como é que eu fiz, como é que... Tudo isso. E aí a gente... E aí eu expliquei como é que eu fazia e tal. Mostrei primeiras impressões dessa cola. Mas eu sempre fico com cola Prit. E a vida é assim. Não sei se é Prit ou Print, gente. Me ajuda aí. Deixa eu... Ah, deixa eu botar de volta aqui o arroba. Vocês tinham perguntado como caiu a live. Ah, Tandera. Opa, Tandera. Se eu escrevi certo. Acho que sim. Aqui. Opa! Gente, vocês estão vendo agora que eu tô de pijama. Tudo bom, pessoal? Como é que eu viro essa coisa? Virei. Tô de pijama, gente. Só tô com a blusinha de cima. É assim que a gente trabalha em casa, né? Me refira a massa crioula. Ai, gente. Perdi meu comentário. Que... Sai o comentário. Me refira a essa massa crioula que você falou. É uma massinha. Sim, é uma massinha bem dura. Assim, tipo, bem dura mesmo. Você tem que, tipo, super mexer ela pra fazer acontecer. Eu tenho essa lente rosa. Amo. Ela é linda. Sim, ela é maravilhosa. Amei o pijama. Muito obrigada, gente. É isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Galera do Instagram, do Facebook. Daí o Instagram acabou de me ver de pijama. Meu quarto bagunçado com as maquiagens tudo em volta. O negócio aqui é louco, tá? Você aconselha a fazer o desenho da sobrancelha em um rabisco. Ou melhor, fazer no próprio rosto. Eu nunca mexi nela e não sei qual o melhor. Tô falando da sobrancelha de drag, assim. Ou da tua sobrancelha mesmo. Acho que tá de drag. Ah, de drag. Eu, gente, eu já faço de cara, assim. Mas quando eu comecei a fazer, eu fazia primeiro, tipo, o formatinho que eu queria com um lápis. Aqueles lápis que eu mostro pra vocês, que são bem clarinhos, que eu faço, assim, bonitinho. Dão uma olhada como é que tá, se eu gostei do formato ou não. E depois eu vou pintando por cima. Uma dica pra quem tá começando e que é muito legal, que funciona muito, que muitas drags usam, eu uso até hoje, inclusive, tô usando agora, é fazer o início da sobrancelha, fazer na tua sobrancelha, tipo, aqui é minha mesmo. E daí, tá tampada, mas aqui tá a minha sobrancelha, tá? E daí dela, eu saio e vou pra cima, tá? Isso ajuda muito no formato da sobrancelha a ficar mais bonito mesmo. Bi, 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 bi. Cadê, cadê, cadê? Ai, Jesus, amai. Gente, como a gente, amor. Isso aí, galera. Meu Deus do céu, que vergonha. Tudo bem, né? Vocês me perdoam, né? A de drag, sim, tá. Que linda essa lente. Sim, gente, é da lente estandera. É uma lente belíssima, não é? Olha só, gente. Eu acho um bafônico. Tá, deixa eu voltar aqui. Ó, venho com um pincelzinho língua de gato, chanfradinho, tá? Misturei o azul e o... Tá, se mistura é do outro dia ainda aqui. Peguei o azul e o... E o branco, de novo. E vou passar ela aqui dentro, tá? É uma... É uma maquiagem mais... Assim, colorida, né, gente? Só uma coisa de usar, assim, na rua, de usar pra ir na padaria, né? Aproveitar agora que a gente tá em quarentena e no mercado, que é só pra lá que a gente pode sair. Ou ir... Deixa eu pensar num lugar diferente, assim, que a gente pode ir... Ir no banheiro, pra ficar na sala assistindo filme. E aí eu vou cortando o meu cutzinho aqui, tá? E aí, como eu falei pra vocês, gente, com essa torrezinha de clãs, vocês conseguem fazer muita coisa, né? E por que que isso acontece? Porque a gente consegue misturar muita cor. Olha só, eu peguei e fiz um azul completamente diferente do azul que tem na torrezinha, só tem do branco junto. Então ele ficou um azul super bonito, ficou inclusive parecido com o meu cabelo. O cabelo tá zoado já, gente. Tem que retocar esse azul. Kellen amou. Ah, a Kellen aqui, eu vi que ela falou que ela ia ser a próxima aluna. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu achar aqui o comentário dela. Ixi, não achei. Não sei se foi nesse ou se foi antes. Eu não gosto com ela. A pele está feita? A minha pele está feita, pela graça do Senhor. Desculpa, gente, é que eu tava dando uma olhada. Eu acho que foi na outra live que ela falou isso. Sim, olha aí, ó. Vou cobrar ainda na Kellen, que eu vejo que você sempre tá aqui. Quantas lentes você tem? Gente, eu tenho... Deixa eu ver. Foram seis... Sete, oito, nove... Tenho onze. Onze? Acho que é onze lentes. Onze ou doze, agora eu não lembro. Óbvio, gente, só que muita gente tem muito mais lentes do que eu, né? Mas eu gosto da quantidade que eu tenho, porque já me supri quase tudo que eu preciso. Agora, sabe qual é a lente que eu quero, gente? Tô procurando essa lente ainda. A lente cega, sabe? De zumbi, assim, que tem uns pontinhos só. E... Quem sabe me aventure numa esclera? Não sei. Ainda tenho medo de usar ela. Esclera é aquela lente que pega o olho todo, sabe? Quase. Tenho um pouco de medo. E... Aqui tá bom. Belíssimo. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês. Quando eu falo montar um kit básico, eu me refiro ao kit de maquiagem artística, né? Porque, assim, eu pressuponho, nesse caso, que vocês já têm, por exemplo, uma... Um... É... Deixa eu ver aqui. Um delineador líquido, que talvez vocês já tenham uma base do tom de pele de vocês, que vocês já têm um contorno, algum tipo de batom. Então, assim, esse tipo de coisa não entra nesse kit, né? Que eu diria. Mas... Que é muito necessário e é interessante ter, tá? Assim, óbvio, salvo algumas coisas. Você não precisa ter um delineador líquido. Você pode usar um pigmento, que também é uma coisa muito necessária. Que, assim, vou falar pra vocês que a minha vida mudou em relação à maquiagem. É... Quando eu comecei a usar pigmento, principalmente os pigmentos da Slug, que são, assim, tipo um aqua color. E... Eu gosto muito, muito deles, tá? Então, eu acho extremamente, extremamente necessário. Ok? Aí, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um negócio aqui bem doido. Vamos ver se vai funcionar. Tá. Deixa eu só... Vou selar aqui, tá, gente? Esse meu azulzinho. Esse azul tá tão bonito. Não queria selar com outra cor. Mas vai ter que ver. Tá. Vou pegar esse azulzinho aqui, ó. pra selar ele. E aí, eu lembro que é super necessário selar, tá, gente? O clown. Antes de colocar qualquer outro tipo de produto em cima. Gente, eu tenho que lavar meus pincéis urgentemente, que eu tô usando muito. Aí, quando eu vejo, eu tô sem pincel. Que agonia. Acho que eu vou usar o mesmo, só vou limpar ele aqui. Estou sem pincéis. E eu tô... Tem, gente, uma caixa cheia de pincel. Uma numerosa... Oi, Lara, estamos aqui de novo. Olá! Tudo bom? E quais cores? Gente, eu tenho branca. Tenho dois tipos de branca. Tenho branca sem bordinha, branca com bordinha. Eu tenho rosa, eu tenho roxa. Essas que eu tô falando agora são as da... da... da lente estandera, inclusive, gente. No Facebook, gente, eles também trabalham, tá? Procura o arroba lente estandera, que eles estão lá. Que eles estão no Facebook também. Tenho amarela, inclusive, estou louca para usar essa amarela. Tenho... Ai, gente, eu não queria fazer isso. Peraí, deixa eu pensar. Ah, eu não queria mudar essa cor. Peraí. Não vou mudar essa cor. Vou dar um jeito aqui. Vou pegar um... um pozinho. Deixa eu só. Dá uma ajeitada aqui. Aí. Pegar o talco, gente. E vou passar por cima, porque... eu não queria mudar a cor... desse azulzinho que tá tão bonito. Deixa eu pensar mais o que eu tenho. Eu tenho aquela lente de gato, eu tenho vermelha... Por aí vai, gente. Não lembro de todos agora. Eu também amo pigmentos. Sim, é maravilhoso! Deixa eu ver aqui. A minha pijama chama muito. Ai, linda. Muito obrigada. Laura, eu vou ter que sair da live. A live vai ficar no ar pra eu ver. Sim, gente. Vai ficar salva se o Instagram não bugar aqui e a gente perder a live, né? Mas eu espero que não. Qualquer coisa, estamos no Facebook. E aí eu salvo do Facebook e coloco no IGTV, tá, gente? Miggis, o que você passou pra cobrir sua sobrancelha? Anjo, tem no meu... Aqui no Facebook, tem no IGTV e tem no YouTube uma live só sobre cobrir a sobrancelha. Então dá uma olhadinha lá que lá eu explico mais certinho como é que eu fiz. Mas eu passei cola, tá? Usei esta colinha aqui. Inclusive, deixa eu perguntar pra vocês vocês que são aí das maquiagens artísticas também. Vocês conhecem o James Charles, gente? Que é maravilhoso, perfeito, maquiador, gringo, americano. Vocês conhecem ele? Me digam aí. Ele lançou agora um reality de maquiagem babadeira, gente. Babadeira mesmo. Estou assistindo, eu amo. Só tô limpando aqui. Responde, preciso ir. Já falei, gente. Sim, minha live vai ficar salva. Sim, sim. Então, gente, gente, maravilhoso. Ele fez esse negócio aí do reality. Estou assistindo, estou ansiosa com esse negócio. Quero ver quem que vocês estão se torcendo. Gente, vou pegar aqui um delineador porque eu não sei onde está o meu pigmento preto, tá? Ah, não, tá aqui. Não, não tira, não tá, não. Achei que era, não era. Tá, o meu pigmento preto eu não achei. Mas, gente, pigmento é isso aqui, tá? É um pigmentozinho... Nossa Senhora. É um pigmentozinho da Slug, tá? Esses daqui são os minizinhos, mas tem os grandões também e também acho extremamente necessário. Acabei de ver que meu sangue vazou tudo na minha gaveta. Vou ter que lavar a minha gaveta. E aí eles... O que eu ia falar? Desculpa. Ah, então, e aí eu acho eles super, 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 super necessários, assim, pra maquiagem, tá? Então, assim, se você não quiser ter o grande, tudo bem. Tenha os pequenininhos, eu que falei. Tenha as cores que você mais usa. Preto e branco eu gosto de ter grande, tá? É porque a gente usa muito. Mas como eu tô sem aqui, eu vou usar um delineador, canetinha, tá? Delineador meu mesmo. Que reality. Gente, vai lá no Instagram... No Instagram não, no YouTube do James Charles. Maravilhoso. Tira a cola da sobrancelha com óleo? Sim, eu tiro com óleo de coco. Adoro, tá? Acho perfeito. Assim, óbvio, dou uma esfregadinha, assim, mas tá tudo certo. Sim, inclusive, essa minha make do perfil, me inspirei nele. Ai, que legal! Deixa eu ver qual make é, não consigo enxergar. É aquela dos raiosinhos? Nossa, eu fiz essa make um tempo atrás, gente. Bastante tempo atrás. E ele... É muito engraçado porque... Eu fiz numa época que eu não tava maquiando muito. Não lembro por que eu não tava maquiando muito, inclusive. E... E aí como a gente nota, assim, né? Porque a gente, meu, como assim eu não... Eu fiz uns negócios nada a ver, assim, sabe? Por isso que eu digo, a gente sempre tem que tá praticando. Sempre tem que tá aqui. E eu gosto de fazer um pigmento preto, porque o pigmento... Primeiro que eu faço com o pincel, e eu gosto mais de fazer com o pincel. Segundo que o pigmento, ele me dá a possibilidade de conseguir limpar... Eu tenho que parar de falar, peraí. Ele me dá a possibilidade de conseguir limpar a maquiagem muito fácil. Então se eu erro aqui alguma coisa com o pigmento, eu faço... E aí limpou. Muito fácil, muito básico, muito simples. Como tá seu nome no YouTube? Lara Pasternak. Meu nome mesmo. T-A-S-T-E-R-N-A-K. Como tá seu nome no Insta? Arroba Lara Pasternak. Gente, tudo é Lara Pasternak. Meu sobrenome mesmo. Inclusive, vocês acham fácil de achar, gente, meu Instagram? O que eu vou lá? Para mudar, né? Tipo, não colocar arroba Lara, mas colocar arroba Lara maquiagem. E vou pintar aqui com o preto mesmo. Qual a make de hoje? Gente, tô fazendo uma make de drag. Fiz sobrancelha aqui fora da câmera. Tô fazendo o olho. E tô falando sobre coisas necessárias para o seu kit de maquiagem. Vou fazer um puxadinho aqui. Uh! Parabéns. Depois eu li. Inclusive, gente, a internet é um negócio muito doido, né? Agora tá essa coisa famosa aí do Foxy Eyes. Gente, é uma das técnicas que eu mais fazia. Principalmente um cliente que amava. E... E agora virou a Foxy Eyes da vida. Beleza. Estamos aqui. Ok, vou te seguir lá. Sim, por favor, me siga. Tá. Ó, gente, vocês estão vendo aqui? Eu devia ter que dar uma puxadinha aqui. Pois eu tenho uma pálpebra meio chateada. Daí meu negócio fica assim. Mas aqui, ó. Posso puxar mais, né? Um delineado bem de bonita. Bem em Winehouse. Um delineado bem de bonita. Um delineado bem de bonita. Bem em Winehouse. Deu uma reconectada aí. Beleza. Então tenham um delineador líquido ou... Vocês podem fazer com clown isso aqui também, tá, gente? Não tem problema. Mas se vocês tiverem um pigmento, é mais legal ainda. Pronto, me inscreveu no teu canal. Ai, que legal, gente. Acho fácil de achar assim. Ai, que bom. Ih! Tá. Vou pegar aqui um pouquinho do azul. De novo. Deixa eu pegar aqui. Que eu gostei desse azul, achei bonito. Vou passar aqui embaixo. Passar aqui embaixo. Assim. E aí dentro, gente, eu vou passar o branco só, tá? Vamos lá? Limpa pincel. Gente, vocês estão vendo que eu vou fazendo quase tudo com um pincel só, né? Peguei, sei lá, dois pincéis a mais no máximo. Vou pegar aqui. Limpei o pincel. Vou pegar o branco. Vou passar por dentro do meu olho. Aqui. Tiri-di, 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 tiri-di. Tiri-di, tiri-di, tiri-di. Oi, Vi, Marques. Tudo bom, gente? Estou vendo aqui. Estou com umas pedrinhas aqui. As pedrinhas que eu usei, eu... Ai, achei bapho. Gostaram? Me digam sim ou não. Sim ou não. Naquele momento, né? Posso botar uma menor também. Não tem problema. As lentes não incomodam? Não, gente. Realmente não incomodam em nada. Essas lentes aqui mesmo, elas são super, super confortáveis. Eu gosto muito delas. Tem um lente, óbvio, que você coloca e tem um... Um negocinho assim, ele... Esse azul é o quê? Esse azul aqui? É tudo clown. Não, é tudo clown. Clownzeira. Clownzeira. Mistura azul escuro com branco e clownzeira tá aí. Tá. Outra coisa super necessária pra kit de maquiagem artística e acho que kits normais também é uma colinha de cílios, gente. Eu indico sempre essa cola da Pra Maquiar. Outra coisa também super legal de usar, de ter, é esse tipo de coisinhas, ó. Tipo, essas cartelinhas de pedrinhas, assim, ó. Que é essas aqui que eu tô usando pedaço. Essas são super legais de usar. Porque... Porque é... Desculpe. Perdi o fio da meada. Porque a gente pode usar e incrementar em qualquer maquiagem, sabe? Então, assim, acho super legal. Eu vou usar agora uma cola de cílios, mas, gente, existe um produto. Que, inclusive, eu tenho ele aqui, mas eu vou usar a cola de cílios porque é mais prático no momento. Tá aqui na minha frente já. Que é uma cola de postiços da Catarine Hill, tá? Eu adoro esse produto. Acho ótimo. Sempre colo pedrinhas com ele, barba, barba falsa, as coisas. Sempre colo com ele porque eu gosto. Vou já vir aqui. Colar aqui. Bafo, né, gente, isso aqui. Ó. E ele dá um tchanzinho pra maquiagem. Tipo, não é assim, ah, que eu acho que ficou lindo e maravilhoso. Mas é um tchanzinho. Com o que a gente tem. Eu uso cola de cílios pra colar também. Sim, é bom. Mas quando você vai usar, tipo, vai fazer profissionalmente, assim, tipo, barba, essas coisas. O melhor é a cola de postiço porque ele é uma cola de contato, né? Então você vai passar, vai deixar secar um bom tempo e aí você vai colando e ela vai ficar, tipo, o dia inteiro, se quiser, no seu rosto. A cola de cílios, ela pode acabar caindo. Sempre quis usar lentes, mas tenho receio. Ai, gente, mas é, tipo, vai na primeira vez. Às vezes a gente já tá acostumado, às vezes não. Então, assim, às vezes dá boa, às vezes não. Tá? Aí, gente, se você quiser, pode colocar um glitter, pode colocar um negócio. Eu vou fazer um negocinho e aí já aproveitar e falar. Ó, outra coisa que eu acho necessária, mesmo eu sendo um amor e ódio, que eu sempre falo, né? O meu amor e ódio. É, gente, as colas... Ah, as colas. As tintas líquidas de N cores. Eu uso muito a branca, tá? E a preta. Porque eu gosto de fazer detalhes com elas porque elas, tipo, chamam a atenção. Então, assim, gosto muito. Não acho que são coisas que vocês vão usar em todas as maquiagens, mas que fazem diferença em algumas. Então, eu acho, sim, que é necessário. Também é baratinho essas pequenininhas aqui. Então, eu acho legal ter em casa, ter no seu kit de maquiagem, tá? Acho bem interessante mesmo, assim, ter essas tintas líquidas de maquiagem. Ah, gente, olha só. Pra quem não sabe, também, é que tem bastante gente que pergunta coisa, pede pra eu falar no WhatsApp, pede pra eu falar, enfim, N coisas. E, gente, o meu WhatsApp, ele é um WhatsApp pessoal, tá? Então, eu falo lá com os meus amigos, tipo, com pessoas, minha família, pessoas que eu conheço, assim. Por quê? Porque, sei não, eu fico doida se eu pegar e misturar trabalho com ele, gente. Eu não consigo responder ninguém. Não respondo amigo, não respondo família e não respondo trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo no Telegram, que é um grupo onde eu coloco as informações. Eu aviso quando tem live, na maioria das vezes. Eu aviso quando tem promoção nova do curso. Quando vai lançar o curso, quando não vai lançar o curso. Quando vai lançar a semana da maquiagem, sabe? Eu vou avisando essas coisas e sempre lá vocês podem ficar por dentro de tudo. Então, quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, entra no meu site. Eu vou fixar aqui pra vocês o meu site. Entra no meu site que lá a gente tem o link pra entrar no nosso grupo do Telegram, tá bom? E aí é muito massa, porque daí eu consigo informar as pessoas de forma mais fácil, enfim. Às vezes eu faço enquete, coisa assim por lá. Vou fazer cada vez mais. Tô fazendo coisa, né? Tô me começando a acostumar também com a plataforma e tudo mais. E eu adoro. Me coloca nesse grupo. Vi, olha só, é você que entra. Não tem como te colocar lá dentro. Você que entra mesmo. Então, entra no meu site e faz isso. Fazendo aqui um negocinho por cima. Tá vendo aqui? 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 Ai, gente, tá bom pra mim Acho que esse pedaço aqui O cara vê isso fazendo mais coisa Olha aí, ó Fiz um Um branquinho em cima, como eu falei É uma make de drag pra sair, pra ir pra padaria Não é mesmo, pessoal? Tipo, basiquinha Bem glamour Vou colocar os meus cílios Onde eu encontro seu site? Tá aqui fixado, ó larapasternak.com.br Que diferença com o delineado branco É legal, né? É divertido esse delineado branco Por isso que eu digo, gente A tinta líquida é um amor e ódio O amor é a parte que, tipo, putz Ele vem muito branco Eu consigo usar ele pra esses tipos de coisas Então é amor, entendeu? É amor que eu consigo fazer um delineado branco com ele E tudo mais Agora Começa a usar ele, tipo, em outros pedaços do rosto e sua Daí é o ódio, entendeu? Por que que ele escorre tanto? Você gosta... Você sempre gosta de fazer um lado diferente do outro? Conheceu trabalho há pouco tempo Cara, aqui nas lives eu sempre faço um lado só Mas eu faço sempre maquiagem inteira, né? Virou, acho que, meio que uma marca Fazer sempre de um lado Até porque me ajuda, assim A conseguir fazer a tempo E conseguir falar com vocês Se não eu foco só na maquiagem E não consigo falar com vocês Porque eu falo um pouco demais Deixa eu ver Vou colar os cílios aqui só, gente Vou colar esses cílios Vou colar os cílios de leve aqui Não, pra maquiagem de drag O cílios ficou até pequeno Arrasa aí É o artista da minha filhada Ai, gente, minha madrinha tá assistindo Que fofa Obrigada, madrinha É isso aí Gente, aí, rapidão Só pra gente finalizar aqui Então eu falei das tintas basiconas Assim, pra se ter, né, gente Num kit de maquiagem artística Espero que vocês tenham notado Vou pegar Tudo bem que eu já tenho esse Ai, que bom Esse pedaço feito aqui Mas eu vou dar uma aumentada nessa boca Com o lápis mesmo Então eu vou dar uma aumentada nessa boca E aí, gente O que eu gosto de fazer É vir com um pouquinho do branquinho Colar um pouquinho no dedo, assim E aí, eu faço assim Pra dar uma clareada no meio Tá vendo? Tá Aqui Aí, pra finalizar Finalizar Vou passar Um Deixa eu ver Ah, cadê? Subiu Você precisa das minhas coisas, né, gente? Achei o gloss que eu queria Mas Tudo bem Deixa eu ver Não Vou pegar esse aqui Que é um É um Pre-Pen Prime Da MAC Mas eu gosto que ele dá uma orelhazinha Deve olhar Se eu vou com a maior Isso, gente Eu tô fazendo com vocês aqui É Tipo, olho, boca Essas coisas assim, tá? A pele em si não tá pronta De drag queen, tá? Até me perguntaram Uma outra hora Se Eu tinha feito a pele Eu falei sim Mas eu fiz a pele Minha mesmo, tá? Não fiz a pele de drag Eu A pele de drag A gente faz bem diferente, tá? Disso aqui Eu vou ainda dar mais uma reforçada aqui No contorno E no contorno do nariz Pra poder ver Principalmente na foto, né? Que eu tiro Que eu gosto de mostrar pra vocês Como é que fica depois Mas Eu queria mostrar Mesmo é tipo O olho Com essa sobrancelha Acho que eu vou forçar Vou dar uma reforçadinha Na sobrancelha também E a boca assim, tá? Deixa eu tentar limpar Esse negocinho aqui Que tá me incomodando O nariz Que eu Opa Que eu sujei Dei uma zoada, né? Aqui Deixa eu ver aqui Tive que sair da lá Quando eu volto Boa Esse olho super poderoso Qual o horário das lives? Gente, depende bastante, tá? Eu fico entre 8h30 e 9h Realmente Porque depende do meu filho Se ele já jantou Se ele não jantou Depende um pouco Eu tento sempre fazer 8h30, né? Mas Nem sempre acontece E eu gosto de ser sincera com vocês Vou vir aqui Só Um pouquinho aqui embaixo Só pra dar um volumezinho Vou ver aqui Deixa eu ver Esse aqui E pra finalizar Com este negocinho aqui Poder Como que pode, né? Gente, eu sempre pego As minhas coisas aqui Que estavam na minha mão Vocês são assim também, gente? Eu sou muito assim Tá? Vou dar uma reforçada aqui Num contorno, tá? Pegar um pincelzinho Menorzinho Só rapidão Deixa eu ver se isso aqui Vai ficar muito marcado Só pra vocês verem aqui Um super reforçado De contorno Obviamente Tô fazendo um contorno Um pouco Frio Mas vou já Vir com um Bronzer aqui Um pouquinho mais quente RJ O que que é RJ? Você é de onde? Não Sou de Florianópolis, gente Florianópolis, Santa Catarina E já vou vir aqui Estranho fazer só de um lado, né? Calma que eu já vou limpar esse negócio Tem live todos os dias? Sim, todos os dias Tô só dando aqui com a minha esponjinha mesmo Dando uma esfumadinha E vou vir aqui Mais um pouquinho Só rapidão Contorno drag Mais rápido Na minha vida No caso, né? Ainda bem que eu sou mulher já Naquele momento, né? Faz o nariz todo Ai, gente Será? Posso fazer? Rapidão Tem que fazer muito rápido mesmo, gente Porque daqui a pouco a live vai acabar Perdi as coisas Como sempre Tá Vou fazer aqui com um pincelzinho de esfumar Tá? Eu venho bem aqui Quase em cima mesmo do nariz, tá, gente? Pra fazer esse narizinho de drag Aqui E puxo bem aqui Ó Bem Por cima eu tenho uma ruguinha aqui, ó Daí às vezes não marca E aí aqui Puxo aqui Acho que ficou Com o nariz de flecha Aqui Ficou bom, né, gente? Vai Não consigo ver direito Mas tá tudo certo O nariz de flecha Como E aí eu vou vir com a minha paletinha da Ruby Rose Importante também, gente Uma coisa que é legal de ter no kit Que é Não sei se é necessário, né? Praticamente necessário É ter uma paleta de iluminador Ou pelo menos um iluminador E glitter, tá? Glitter é legal ter a torrezinha A Ruby Rose tem Uma torrezinha de glitter Bem interessante Já mostrei pra vocês também Em outra live São coisas que a gente Usa bastante, assim, tá? Ó Eu vou vir aqui com Putz, de iluminador Belíssimo, inclusive Com o dedinho mesmo Olha só Gente, ele brilha Como se fosse o sol Na minha cara E aí eu tô vindo mais pra dentro Só pra vocês conseguirem ver de frente, tá? Como é de drag Só pra vocês verem aqui, ó Que tem um Vaita de iluminador aqui, tá? Apaixonada por essa make Ai, que bom Fico feliz Aqui só pra dar um Tchoo-tchoo E vamos Dar uma zoada aqui, ó Aquele momento, né? Aqui E depois eu retoco ali a sobrancelha só Pra não ficar na sobrancelha, né, gente? Em cima da sobrancelha Aqui eu diria que a gente tem Um iluminador, né? Eu gosto, gente De depois do iluminador Vir com o blush, tá? Por cima mesmo Porque ele dá uma juntada em tudo, assim E aí eu curto bastante, tá? Aqui O blushzinho Bem de bonita Ó, vim só com aqui Misturei aqui um pouquinho Só pra gente conseguir trazer uma coisa um pouco mais artística, assim Ó E aí fica um esquimado mais Infinitão, assim, ó Então agora a gente vê de ladinho Fica esse Puxadão aqui Já vem aqui pra dar uma tchoo-tchoo E foi, gente É isso Óbvio que eu falo demais, né, gente? Converso com vocês Daí demora às vezes Tudo mais Mas é Mas o objetivo É a gente cumpriu, né? Falou sobre itens essenciais De maquiagem Do kit básico E Fez uma make de drag Ou pelo menos meia, né? Olha aqui Ó, vamos puxar aqui Uma drag, né? Esse é o momento das fotos, gente É o momento do prints Momento prints Você é muito criativa, Larinha Onde pega inspiração? Gente, depende muito Depende muito Às vezes de outros maquiadores Como eu já mostrei pra vocês Eu sigo várias pessoas Às vezes de quadros Às vezes de bonecas Tipo, gente que desenha boneca Vem de muitos lugares, gente Às vezes de algum tema específico Ah, quero fazer algo relacionado A, sei lá Mágico de Oz Aí eu faço um leão Ah, quero fazer algo relacionado A Signos Daí eu tenho um segmento Que eu posso criar qualquer coisa Então depende Amei Você arrasa Simplesmente perfeita Ah, muito obrigada, gente Gente, então é isso, tá? Tenham É Um kit básico Pra gente começar a fazer maquiagem juntos Lembrando que Gente, tá aberta As inscrições Pra semana de maquiagem artística Sim, eu consegui fazer Mais de uma aula agora Antes eu sempre dava uma aulinha Pra vocês, né? Live gratuita e tudo mais Só que agora eu consegui fazer Três aulas Então é a semana da maquiagem artística Tô muito empolgada com isso Tô muito feliz de ter conseguido Mais esse projeto Mais isso pra ajudar vocês também Com a maquiagem artística E... E aí se inscrevam lá Em breve a gente abre a turma A minha turma 4 Do curso de maquiagem artística Pra vocês aprenderem a fazer tudo que eu faço aqui E aí vocês vão começar a ensinar também, gente Se vocês quiserem Vão ensinar as outras pessoas Vão mostrar como vocês são incríveis Maravilhosos 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 Maravilhosas Tá bom? Faz pose novamente Faz pose novamente Pera Pose 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 Maravilhosos Maravilhosos Eu de pijama Vocês agora... O pessoal do Instagram já sabe que eu estou de pijama por baixo Essa é a minha verdadeira face Inscrição já feita De ambos os cursos Ah tá! Que bom! Fico muito feliz Sim, a Leslie é minha aluna, gente Maravilhosa Então é isso, gente Obrigada De nada Tá bom, gente? Um beijo pra vocês Beijo Facebook Ajuda a amiga sim, gente Muito obrigada, viu? Muito obrigada Todo mundo que convidou a gente pra assistir a live Muito obrigada a todo mundo que participou Fico muito feliz com isso Tá bom? Um beijo Lembrando, gente Entrem no meu site Pra entrar no Telegram Tá bom? Não esqueçam de entrar no meu site larapasternak.com.br Beleza? Me sigam no Instagram Me sigam no Facebook Curtam o meu canal Se inscrevam no meu canal Façam tudo Tá bom, gente? Um beijo Bora chegar aos 5 mil no Instagram Beijo, gente Beijo